Bom, a boa notícia é que a sua égua é a mais rápida que eu já vi. Os papéis de registro estão aqui. Preciso da sua assinatura. Então foi pra isso que veio. De longe, pessoalmente. Pra pegar a porra da minha assinatura. Você perdeu a sua esposa. E seu irmão também. Achei que iria mudar. Mas isso não mudou você. Acho que nada muda você.